Esqueçam a ideia de 11 titulares do Flamengo com Paulo. O Flamengo goleou o Bangu, 6 a 0. Aproveitou a fragilidade de um adversário que tenta jogar atacando, com a bola e não consegue, exceção pelo triunfo sobre o Fluminense na primeira rodada do Campeonato Carioca. Paulo Souza montou o time rubro-negro em função do oponente. Claramente, Gabigol era o único atacante, uma dupla de meias o alimentava, Everton Ribeiro e Arrascaeta com alas atacando o tempo todo. O time tinha, ainda, Hugo no gol, Fabrício Bruno, David Luiz e Léo Pereira na zaga, Mateuzinho e Lázaro pelas laterais, Tiago Maia e João Gomes volantes. O Bangu descia e os espaços foram explorados. Era muito nítido que o português estudou o time dirigido pelo ex-lateral esquerdo e meia Felipe, que tem boas intenções, mas passa do ponto quando tenta igualar em campo com uma equipe bem superior à dele. Assim é, e será, o Flamengo de Paulo Souza. Cada time, cada escalação em função de cada adversário. Minutagem, calendário, jogos anteriores e seguintes, competição, condição física dos atletas, tudo será considerado. Se você está ansioso pelos 11 titulares, esqueça. Ele não pensa assim, como são muitos técnicos europeus. Mas se alguém traz um treinador da Europa, não deve esperar que ele pense como os do Brasil, certo? Tomei. 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 Segunda, sai 5, Renatinho, entra 18, ação. 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 Segunda, sai 5, Renatinho. Segunda, sai 5, Renatinho. Segunda, sai 5, Renatinho, entra 18, ação. Segunda, sai 5, Renatinho.